É uma situação muito difícil, né? O que nós encontramos no dia, no decorrer dessa semana, né? Na verdade, nos últimos 15 dias não são dias fáceis, né? Nós viemos de um problema com o liminar, aí depois nós viemos agora com um novo decreto do governador e ontem Goiânia acompanhando. O grande problema que está acontecendo, Mariana, é que nós temos vários decretos no entorno de Goiânia, né? Na região metropolitana. Então, eu tenho um decreto muito forte na questão de Aparecida de Goiânia, um decreto em Anápolis, um decreto em Trindade e Goiânia, ela fica meio que isolada no meio de tudo isso. Isso gera um ponto de interrogação muito grande, uma insegurança, né? Por parte de todos os empreendedores, né? Agora, um outro ponto muito forte, Mariana, é que nós não conseguimos enxergar por parte do governo, tanto dos governos municipais quanto dos estaduais, nenhuma ação além do simples fechamento, né? Do lockdown. O que vem acompanhado de um decreto de fechamento. Nossos setores estão sofrendo demais, né? Principalmente com crédito, principalmente com dispensa de colaboradores, né? As demissões estão sendo cada vez mais frequentes nas empresas, né? Não está girando a economia e a gente não vê a contrapartida. A gente só vê uma ação simples de fechamento baseado em um estudo que foi realmente feito de uma forma que no nosso entendimento, uma entidade muito séria, a Universidade Federal de Goiás, mas que não teve nenhum outro, uma outra consulta, não teve nenhum outro instituto para fazer um contraponto nesse momento. Então, eles deixam bastante preocupados, principalmente em relação à última nota, a nota técnica 3 da UFG, onde mostrava um cenário que até 30 de junho nós teríamos, no pior momento para o estado de Goiás, em torno de 1.480 óbvios, e nós chegamos aproximadamente a 470 óbvios. É lógico que nós não gostaríamos que chegasse nenhum óbvio, né? A vida tem que ser preservada acima de tudo. Mas essa dispersão de quase 316% que nós vimos no relatório da nota técnica 3 para esse relatório, isso nos deixa bastante preocupados, né? Tomar uma decisão simplesmente em cima de um instituto e efetivamente mandar fazer o fechamento das entidades, né, do setor produtivo, é muito difícil. Ô, Rubens, emendar uma pergunta aqui, só bem rapidinho para a gente finalizar. Qual o impacto disso tudo? Gostaria que você resumisse para a gente, nosso tempo está esgotando, qual o impacto, quantas empresas já foram fechadas aqui em Goiânia desde o início da pandemia? Nós estamos levantando esses números agora até o final dessa semana, mas nós já temos aí mais de 30 mil demissionados, né, mais de 30 mil pessoas demitidas. Só em bares e restaurantes a previsão é que nós fechemos aí nos próximos dois meses 20 mil bares e restaurantes que não retornam mais a atividade. Eu estou falando só de um segmento, né? Imagina os outros segmentos, né? Serviço, a parte de indústria e a parte do comércio. Então, durante essa semana a gente traz dados muito mais concretos. Obrigado.